Olha só, o jornal agora é sério, corre com nós, corre de nós Olha só, o deslizamento aqui nos brancos Encostou, olha só a quantidade de terra que deslizou E encostou aqui, no outro barraco aqui, no outro castelo de madeira Olha a situação, e a chuva não dá trégua, então vai escorrendo tudo aqui ainda O meu tá no chão Tá no chão? O meu tá Seu barraco caiu, nega? O meu tá no chão Cuidado aí, cuidado aí O meu tá no chão Tá, eu vou ganhar lá em cima De novo, Anelos? Nós, habitantes Que zica, né, mano? Tá quieto, porque é melhor Cuidado aí, mano Aqui que é o ferro, mano Olha só Cedeu toda a área dela A área dela cedeu E atingiu o barraco lá da dona Neuza Olha só O barraco caiu aqui Desceu tudo, a área dela cedeu, né? E aí, atingiu o outro barraco lá, eu acho Que fita, né? E aí, mano? Tô meio embaçado, hein? Aqui E tá cedendo mais, né? Vai cair mais, ó Essa parte aqui abriu, ó E tá infiltrando Aí, foi a área dela Olha, irmão Olha, irmão Olha, irmão Solta o cachorro ali, mano Solta o cachorro ali Porque se descer o bagulho ali Vai morrer por cima Eu acho que ele tá na coleira, tá não? Eu acho que ele tá na... Não, é só Tá solto? Pode crer, porque se ele descer ali, mano Ela tava aqui, a casinha desceu por ela Desceu? É, ela tava aí, a casinha era aí Que zica, mano Chegou que ela não morreu, né? Tá solto? Aham Ah, tá solto, graças a Deus E aí, mano? Tá solto, filmaizão? Olha aí Olha aí Que zica aí Oh, não sei, irmão Desce olhando lá A outra casinha é sua ali também Cuidado aí, irmão Cidado aí Ali atrás Lá atrás? Essa casinha aqui Pode crer É, vai ceder, olha, irmão Cuidado aí, irmão Você dá uma olhada ali? Yeah